Um dos seus programas mais elogiados na pandemia, acabou ontem, o senhor já prorrogou por mais de uma vez, aquele de ajudar as empresas no pagamento aos funcionários. Isso pode ser renovado, presidente? Olha, tem coisa que já foi renovada, outra em estudo. Nós conseguimos manter empregos no ano passado com esses dois projetos, o PRONAMP e o tal do BEM. E visava diretamente o governo pagando uma parte dos salários dos trabalhadores, com carteira assinada, como benefício aos empregadores, para não demití-los. Então, isso, você pode ver, nós concluímos 2020, dezembro de 2020, com mais gente empregada do que dezembro de 2019. É uma coisa fantástica, quase que inacreditável. E a economia funcionando, basicamente, em cima também do auxílio emergencial. Nós gastamos no ano passado, com o auxílio emergencial, o equivalente a 13 anos de Bolsa Família. Agora, o governo, o governo somos todos nós. Vocês pagam a conta, quem está nos ouvindo é que paga a conta no final da história. A gente não pode continuar gastando dessa maneira, porque é igual uma pessoa quando extrapola a sua capacidade de pagar as suas dívidas. Ela simplesmente desaparece. E nós que aprendemos a fazer agora esse auxílio emergencial, que diminuiu o valor, sim, está em média R$ 250,00 atualmente. Mas o pessoal não pode esquecer que a média do Bolsa Família está em R$ 192,00, uma quantia muito pequena. Então, está tudo certo. Se essas contas aí não extrapolaram demais, está tudo certo, nós passamos a dar um reajuste de no mínimo 50% para o Bolsa Família a partir de novembro. Porque o emprego não está fácil, sabemos disso. Depende de qualificação também por parte da pessoa que procura emprego. Cada vez mais se exige mais daquela pessoa que procura emprego. Agora, tem uma parcela da sociedade que, dado a idade e outros problemas, não tem como conseguir emprego, quase impossível. Então, nós devemos atendê-lo com esse novo programa chamado Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. Mas o que interessa? Ainda é uma quantia pequena, sabemos disso, na casa dos R$ 300,00 para ajudar essas pessoas.